Sábado 15 de abril tem o lançamento oficial do Livrão da Família Arqueira. Rei Davi, Betão Dupão e eu, Robin Hood, estaremos na Livraria Drummond aqui em São Paulo para uma tarde de autógrafos. São apenas 300 senhas e você já pode ir hoje mesmo garantir a sua. Então sábado, a partir da 1 da tarde, Robin Hood, Betão Dupão e Rei Davi, Livraria Drummond, tarde de autógrafos, vai ser fera demais. Corre lá para garantir a sua senha. Vocês sabem que a minha cor preferida é verde. Hoje vou passar por uma transformação onde eu vou ficar todo verde. Mas temos um problema. Vou me transformar em uma cobra. Transformação completa. Eu sou essa cobra bem engraçada. Olha para isso. Eu tenho apenas um olho e estou dando um sorrisinho radical com a língua para fora. O Betão Dupão está aqui comigo. Olha ele. Se transformou em uma cobra azul. Com cabeça de astronauta. O que aconteceu com seu olho? É, Beto. Agora eu só tenho um olho. E toma cuidado porque a maior cobra desse mundo está aqui do nosso lado. O nosso objetivo é comer para ficar gigante. Mas cuidado para não bater a cabeça em outro jogador. Se não isso vai ser o seu fim. E olha, acabou de acontecer isso com a maior cobra de todas. Eu estou comendo tudo que deixou para trás. Robin, eu vou te dar uma aula. A pessoa voltou. Corre daí, Robin. É isso aí. O gigante que acabou de ser eliminado está de volta. E o corpo dele continua enorme. Mas eu aproveitei tudo que ele deixou. E eu consegui crescer bastante. Toma cuidado. Toma cuidado, Beto. Toma cuidado você, Robin. Ah, é? Eu vou enrolar você agora. Agora? É briga, então? É briga, é briga. Vem para cima. Então vem, vem, vem. Robin, eu estou feliz. Eu vou te eliminar agora. Vai eliminar, Beto? Vai nada, vai nada. Vem, vem para cima. Tenta usar sua estratégia de casula, então, aí, rapaz. Vem, vem para cá. Isso é mentira. Já era, Beto. Do Pouponho eliminado. Você que está assistindo o vídeo. Deixa aquela flechada do like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Quem não deixar o like do vídeo vai se transformar em uma cobra na vida real. Isso não é legal. Imagina você, sem pernas e braços, rastejando pelo João pela eternidade. Seria horrível. Pior mesmo se fosse uma cobra que nem eu, astronauta, Robin. Ô, Beto, olha isso aqui, ó. Isso aqui é para você chorar. Nossa, está me humilhando agora. Agora você vai ver. Agora nós temos um objetivo. Ver quem consegue se transformar na maior cobra deste mundo. Temos que enfrentar jogadores profissionais que já são gigantes. Então, boa sorte para você. Para de tentar me matar. Vai lá para o outro lado que eu fico aqui do meu lado. Eu não estou tentando te eliminar mais, não, Robin. Vamos fechar esse jogador gigante. Aí a gente divide os pontos. É isso aí, mas tem que dividir mesmo, hein. Você tem que crescer um pouquinho mais, Beto, para a gente ir para a batalha. Eu preciso ficar um pouco maior. Esse jogador, se eu eliminar... Nossa! Seria épico, mas está difícil aí. Deixa comigo, que agora eu vou para cima. A cabeça dele está bem aqui. Eliminei o menor aqui, Robin. Ah, não. Ele está... Ele está muito maior do que eu, Beto. Eu acho que não vale a pena me envolver nessa briga por enquanto. É, está perigoso. Eu tinha eliminado um jogador, mas se vingaram de mim. Cuidado, cuidado. Você tem que desviar. Você tem que crescer. Foca em crescer e depois vai para a batalha. Agora esse vermelhinho aqui, esse vermelhinho está chato, hein. Esse vermelhinho já é... Ah! Que? Que... Foi essa pessoa que me eliminou, Robin. Esse vermelho? Foi! Calma aí, Beto. Eu posso comer uma rosquinha e voltar no tamanho que eu estava. Olha a assaltar aqui, Robin. Vamos lá, vamos lá. Vamos focar, acabar com a vida dessa pessoa. Me eliminou e te eliminou ainda. Você viu que roubado? Eu voltei no tamanho que eu estava. Está na hora da vingança. Isso é roubar demais, mas já que pode, né? E, ó, consegui alguns pontos aqui, Robin. Eliminei uma pessoa. Ah, Beto, não acredito. O vermelho de novo. Calma. Robin, eu estou aqui, eu estou vivo. Veja isso agora. Agora a vingança vai chegar. Eu estou do tamanho do vermelho. Ô, Beto, mas eu fui burro. Eu dei uma cabeçada nele, sério. Ah, Robin, aí você também não ajuda. Mas esse vermelho vai ter o que ele merece. Eu vou pegar primeiro os pontos. Agora chegou a hora da vingança. Eu estou aqui só assistindo. Eu estou aqui só assistindo. Vai lá, vai lá. Nossa, parece que ele está meio travado. Ele está travando muito. Por isso que fica mais fácil para ele. Sério, meu? Isso é complicado. Ele ainda roubou os pontos do jogador que eu tinha eliminado. Tem um probleminha. Ele tem o dobro do seu tamanho. Você não vai conseguir enrolar ele. Eu vou tentar acelerar um pouco. Eu não sei qual é a estratégia dele. Qual é o plano? Eu cansei de assistir. Eu vou voltar a jogar. Voltei aqui. Eu sou o menor de todos. Começando do zero. Seria bom se alguém aqui fosse eliminado para eu roubar alguns pontos. Você quer que eu vá aí te ajudar, Robin? Eu vou tentar eliminar esse pessoal para te dar uma força. Não, não precisa. Pode deixar, Beto, que de grão em grão a galinha enche a barriga. Exatamente, exatamente. É isso aí. Eu estou aqui só comendo devagar, pouca coisa. Estou pequenininho. Estou uma piada aqui ainda. Desse jogador verde que é o primeiro lugar. Ele está até com um troféu ali na coroa. Ele está com um troféu na coroa? Eu não estou vendo troféu não, Beto. Ele está só com uma coroa mesmo. É que eu estava num momento crítico e eu perdi ainda. Ah, você voltou pequenininho? É, a vida é triste, né, Robin? Eu fui fechado por uns cinco jogadores ali. E terminou voltando. Foco e determinação, que agora é em busca do topinho. O maior de todos morreu. E eu vou devorar todos os pontos. Robin, essa pessoa vermelha aí que é o problema. Eu não sei, não. Tem algo de errado aí. Essa pessoa elimina todo mundo. Eu acho que é ela que eliminou primeiro. Quem eliminou? Ô, Beto. Ele tem a transformação da cobra coral. Vamos chamar ele de cobra coral aí. Vamos acabar com ele. Vamos fazer o foco total nele. Ah, é? Mas eu sou a serpente, Betão. E eu sou o Robin, perdão, a cobra brilhante. Nossa. Sério? Até agora ele não foi eliminado. Eliminou eu, eliminou você, eliminou outro jogador, eliminou mais, eliminou mais. Está aí liderando, aí sendo um verdadeiro bom jogador. Acho que ele está em segundo. Segundo lugar. Está em segundo lugar, mas segundo não é primeiro. Vou deixar ele para lá. Eu ainda não tenho tamanho para enfrentar ele. Eu teria que fazer uma armadilha muito boa para prender ele. E ele está meio que travando, então fica complicado. Sim, eu vou tentar eliminar esse jogador aqui. É, Beto. Deu ruim para você, hein? Pega meus pontos, Robin. Aproveita pelo menos isso. Aproveitei. Pode deixar. E agora eu vou tentar enrolar ele. Hum, não deu, não deu. Ele é grandinho. Está difícil, né? O pessoal não é tão ruim. Não, todo mundo aqui é muito bom, na verdade. E, espera aí, espera aí. Eu já vou fazer eles chorarem, Beto. Eles vão ficar assim, com cara de palhaço quando verem a força do arqueiro boladão. Enrola esses dois aqui, Robin. Esses são menores. Esses aí, dá para ter uma briga. Opa, pode deixar. Pode ter certeza que vai ser uma loucura isso. Ah, está difícil, está difícil. Calma aí, eu vou para cima. Guarda a velocidade, guarda a velocidade. Oh, oh, boa. Vai lá, velho, pode comer. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tentaram roubar. Pega lá, pega lá. Vai, vai, vai. Obrigado. Nossa, voltou. Ele não aguentou, ele voltou. Ah, vai. Foi uma Robin. Quase que eliminei. Quase que você me mata. O que é isso? Que amiga é esse? Vamos lá, vamos lá. Agora esse cara de vermelho aqui é gigante. Tudo bem, vou pegar um bolinho aqui agora. Peguei um bolinho. Estou tranquilo, estou mais forte. Esse azul aqui, ele está com uma invencibilidade, mas ela é por tempo limitado. Já era para ele ter morrido umas duas vezes. Só por conta da invencibilidade dele, ele está durando. Você está vendo esse aqui, Robin? A gente pode tentar fechar cada um de um lado. Ah, já foi. Pega essa parte que eu vou pegar o resto lá no final. É isso aí, vai lá, Beto. O objetivo aqui é ficar top 1 e top 2. Eu e você na liderança. Mas o problema é que vamos ter que lidar com aquela pessoa lá, a Cobra Coral. É, senhor Cobra Coral. Está chegando esse aqui. Oh, esse aqui dá até dó, Robin. Mas ele quer problema. Senhor Cobra Coral acaba de ser eliminado pela menina que está no top 1 e ela também é Cobra Coral. E agora temos um grande problema. Está chegando um cara aí querendo briga. Se ele quer briga, então a gente vai ter briga. Nossa, eu não acredito mesmo. Beto! Ô, Beto, olha isso aqui, olha isso aqui. Aprende com o seu mestre. Vou aprender, vou aprender. Estou vendo, estou vendo. Aprende com o seu mestre aqui. Um G nesse, Robin. Vai ser eliminado depois. Espera aí, ele está se fechando ali. Vai ter uma hora que vai ficar complicado. Ele está rodando sem parar. Uhul! Aprende com o Betão, Robin. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Eu tenho que tomar cuidado aqui também. Aqui, ó. Já pegar mais pontos. Eu já estou voltando para o meu tamanho. É, Robin, foi eliminado. Eu vou eliminar ele, Robin. Eu vou te vingar. Como você perdeu a estratégia de enrolar. Meu Deus. Estou em terceiro lugar. Sou uma das maiores cobras dessa arena. E eu estou aqui em busca de vingança. Eu não consegui enrolar aquela cobra. Eu estou aqui vendo ele, Robin, em todo lado. Eu entendo a sua dor. É uma raiva gigantesca. Eu quero ver se ele vai conseguir usar a mesma estratégia em mim. Ele vai ser pego. Eu estou enrolando ele, Robin. É, ele vai usar aquela estratégia assim, Beto. Cuidado. Ah, mas ele vai perder. Comigo é diferente. Comigo o assunto é diferente. Eu já consegui eliminar dois de uma só vez. Estou crescendo ainda mais. Buscando top 2 e depois, é claro, top 1. Vamos ver se o Betão vai conseguir, hein? Vamos ver se o Betão é pró. O Betão está enrolando. E foi assim que eu dei uma cabeçada nele. É que ele joga em primeira pessoa, provavelmente, Robin. Aí ele usa toda a estratégia possível de usar a cabeça para o lado. Só que ele vai bater no meu corpo. Eu vi em primeira pessoa. É uma loucura. Eu não achei interessante assim, não. Olha para isso, meu. Nossa. Ele não vai sustentar isso para sempre, Beto. Só mantém. Não acredito. Eu não vou aceitar também, não, Robin. Não vou aceitar. Agora termina o serviço aí. Ah, é vingança. É vingança. Ô, Beto, eu consegui. Eu botei ele. É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Isso é família arqueira, rapaz. Respeita. Tive que matar. Agora eu devo estar no top 2 e eu tenho que buscar o top 1 ali, hein? E aquela garota, ela não sai de jeito nenhum. Essa cobra vermelha. Exatamente, Robin. Você é o segundo lugar. E agora já vou enrolar mais uma cobra aqui. Não vai ter jeito. Não tem como. Ah, peraí. Está com invencibilidade. Ah, que roubado. Eu tenho 600 pontos e essa garota tem 800 pontos. São 200 pontos a mais. É difícil. É um tamanho muito grande. Olha essa cobra aí, Robin. Vai ser eliminada, ó. Isso. Cuidado. Cuidado que eu estou aqui também. Não vai bater em mim. É, eu vou tentar fechar. Nossa, é muito confuso porque tem a mesma cor que eu. Ah, mentira. Mentira isso aí. Mentira, 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 mentira. Eu não aceito, não aceito. Já era. Já te vinguei, Beto. É bom que você deixou comida aqui para mim. Obrigado, hein? Não, 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 não. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu não aguento. Eu não aguento uma coisa dessas. Beto comeu uma rosquinha e quando isso acontece, volta no tamanho que tinha sido eliminado. O jogador parece que voltou também. Olha essa cobra colorida que também é um perigo, hein? Eu vou tentar jogar em primeira. Que isso? Em primeira pessoa é horrível. Não, não é possível que alguém jogue em primeira pessoa. Não tem como. Não, isso aqui é péssimo. Isso aqui é péssimo. Mas dá para ver a comida bem de pertinho. Exatamente. Agora vamos atrás desses jogadores. Eu vou tentar enrolar aqui o top 1 agora. Eu vou é para combate. Eu estou top 2. Eu vou tentar pegar essa cobra colorida. Robin, essa cobra colorida é o top 3, eu acho, hein? É o top 3. Mas tem um que está chato aqui, hein? Uma cobrinha verde tentando de todas as formas me pegar. Será que eu vou conseguir enrolar aqui, top 1? Vai, 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 Robin. Eu estou torcendo para você porque eu estou me envolvendo em brigas que eu elimino e sou eliminado. Olha isso aqui, olha isso aqui. É briga de gigante, hein? Ih, vai me fechar. Briga de gigantes. Mas, Robin, você tem que sair vitorioso. Está querendo me fechar de todas as formas. Está vindo para cá. Está querendo dar a volta. É o top 1 que você está brigando? É, é o top 1, é o top 1. Está vendo isso? Deixei um pouco do meu corpo ali. Vamos tentar, vamos tentar. Eu estou de longe, eu estou de longe vendo essa briga. É top 1 e top 2. Vai, vai, vai. Tem que dar o jeito. O top 3 está chegando aí e eu sou top 4. Eu estou tentando buscar o top 3 aqui. Ah, mas tem um roxinho aqui chato, viu? Está querendo briga comigo de todo jeito. Os pequenos aqui sempre querem problema porque eles estão minúsculos. E aí, querem aproveitar que a gente não está em tanta velocidade, às vezes, e eliminam. É, Beto, o negócio aqui está tenso. Está tenso. Eu estou enrolando esse gigante. Esse é o terceiro lugar. Ô, Beto, estou enrolando o gigante aqui, mas isso é complicado. Esse é o terceiro lugar, Robin, o colorido. Ele é o terceiro? É, é o terceiro lugar. Mas calma, aqui a história está muito tensa. Nossa! Está difícil demais. Está todo mundo me caçando. Ninguém vai caçar o top 1. Ninguém quer o top 1. Querem te atacar, né? Só querem saber de mim, mas tudo bem, eu entendo porque eu sou muito brilhante. Eu sou o melhor. Eu já eliminei um jogador aqui, do nada. Um vai ser eliminado. Se eu eliminar esse terceiro, eu tomo o lugar dele. Ah, peguei um pequenininho aqui. É bom que mata um pouco da minha fome. Faz tempo que eu não como. Boa. O primeiro lugar, Robin, tem 1.100 de tamanho. Você tem 860. Nossa! Ainda tem uma diferença absurda. É bastante. Mas se você elimina um quarto lugar, você já consegue. Se eu pego essa cobra colorida aí... Nossa, tem duas cobras coloridas bem grandes. Eu estou tentando ir atrás delas também. Estão brigando entre si ali. É o terceiro e o quarto lugar. Agora eu já estou em quinto já. Eu fiquei para trás. Vamos continuar na briga. O top 1 só fica fugindo. Só comendo pelas beiradas. Ah, eu fui eliminado. Não acredito mesmo. Eu não acredito, Beto. Para, para. Para de tentar buscar a briga. Eu não aceito. Você voltou. Toda vez que o Beto morre, ele volta e morre de novo. Ele volta do mesmo tamanho e morre mais uma vez. Eu não aguento mais. O que é isso? Eu tomei um refrigerante muito doido. Alguém gigante foi eliminado. Já vou pegar os pontos. Vai, Beto. Fica no top 3 aí, pelo menos. Me ajuda. Eu tenho que ficar no top 3 para dar uma força aí para o Robin chegar no top 1. É, Beto. E você também tem que buscar o top 1 depois. Sério? Olha a distância que eu estou. Eu tenho a metade, menos da metade dos seus pontos. Calma, calma. Aqui vai ser interessante essa batalha. Ah, peguei o top 1. Respeita o arqueiro boladão. Você pegou o top 1. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Lembre-se disso. Eu cheguei no top 1. Eu eliminei aquela menina chata da cobra coral. O cara é um pró. Agora eu preciso pegar o top 3. Eu preciso dar um jeito nesse bacon, que já é um problema já tem tempo. Ótimo, ótimo. Come muito e ainda tem muita comida ali dentro do meu corpo. Robin, me ajuda aqui. Vamos dar um fim nesse bacon. Agora você é top 1. Se for eliminado, vai ser pouco pra você. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Já alcancei aqui a coroa, o melhor de todos. E agora eu vou te ajudar com isso. Você também tem que alcançar o topo. Eu vou tentar ir atrás dessa menina aqui. Vou tentar enrolar ela. Ela é um pouco menor que eu. É uma cobra azul, né? Eu estou vendo. Ah, que raiva. Ela está indo para a parede para fugir. Ah, vem para a briga. Eu estou indo lá, Beto. Estou indo lá. Estou falando da menina aqui, Robin. Mas olha o pessoal. Todos querem te eliminar agora. É, sim. Eu tenho um destaque aqui. Uma coroa. Olha, esse verde aqui já me irritou demais. Esse pequenininho aqui. Ele não para. Ele não para. Está me irritando muito. Eu vou eliminar esse cara. Eu vou eliminar esse jogador. Ele não vem para a briga. Eu estou indo em busca daquela menina que você estava buscando briga. Ela vai se esconder, Robin. Ela não gosta. Ela está na parede. Ela está na parede. Sabia. Vai. Quase que ela me pega. Vai mais um pouquinho. Vai. E agora eu peguei. Não acredito. Deu certo. Deu certo. Ela bateu a cabeça na parede e se deu mal. Agora esse verde aqui. Esse verde é terrível. Ele está tentando estar comigo há muito tempo. Mas eu não vou perder tempo com ele. Ele é minúsculo. Eu não aguento mais. Eu não elimino um jogador. Todos correm da briga. Todos aqui estão correndo. Está afim de brigar comigo? Ah, então vamos. Então agora é o problema. Então agora vai ser briga. Briga de gigantes. Será que eu era um noob ou será que o Robin estava tendo sorte? Vamos lá. Opa. Só falta bater a cabecinha pequenininha. Então agora vai ser briga. Então agora vai ser briga. Então agora vai ser briga. Então agora vai ser briga.